DJ Claudio Mix, o som dos paredões Com você ou sem você, vou continuar te amando Só porque você é especial pra mim Nem você na minha vida, amor, eu sou o soltanto Nem você tudo pode até chegar ao fim Confro tanto sem você Já pedi ajuda, lua Pra tentar te esquecer Já dormi até na rua Mas não vejo uma saída Pra me tirar da minha vida Eu não sei mais o que fazer Quando acordo tô sozinho E se eu durmo um pouquinho Aí eu sonho com você Com você ou sem você, vou continuar te amando Só porque você é especial pra mim Nem você na minha vida, amor, eu sou o soltanto Nem você tudo pode até chegar ao fim E se eu durmo um pouquinho Tô frutando sem você Tô frutando sem você Pra pedir ajuda, lua Pra tentar te esquecer Já dormi até na rua Já dormi até na rua Mas não vejo uma saída Pra lhe tirar da minha vida Não sei mais o que fazer Quando acordo Quando acordo tô sozinho E se eu durmo um pouquinho Aí eu sonho com você Com você ou sem você, vou continuar te amando Só porque você é especial pra mim Sem você ou sem você, eu sou o soltanto Sem você na minha vida, amor, eu sou o soltanto Sem você ou sem você, eu sou o soltanto Sem você ou sem você, eu sou o soltanto Sem você ou sem você, eu sou o soltanto Sem você ou sem você, eu sou o soltanto Sem você, eu sou o soltanto Sem você, eu sou o soltanto Volta, tua volta Volta, tua volta É o remédio pra salvar Meu coração Volta, tua volta Tô chorando e implorando O seu perdão O seu perdão O seu perdão Nunca pensei que esse amor O seu perdão Parece não Parece não vou aguentar Mas você, eu sou o soltanto O seu perdão O seu perdão O seu perdão Nunca pensei Parece não Parece não Tô, eu sou o soltanto Eu sou o soltanto Eu sou o soltanto Volta Volta, tua volta Eu sou o soltanto Eu sou o soltanto O seu perdão O seu perdão Música Música Estúdio F Estúdio F Eu sou o soltanto Eu sou o soltanto Eu sou o soltanto Mas eu te abriu Por isso eu não me perdoei Eu errei Eu sei Mas foi você que me abriu Eu errei Mas eu te abriu Por isso eu não me perdoei Pra cima Música Música Que eu não posso esquecer Foi o dia em que eu falei pra você Que não dava mais Me matando por dentro Rasgando meu coração Pra tomar essa decisão Eu sofri demais Mas você Nem deu bola pra mim E eu sofrendo sim Querendo a sua volta Tem que errar E se eu não posso negar Pra você me perdoar Daria muitas voltas Agora o nosso amor Chegou ao fim Coitado de mim Mas fui eu quem errei Se você perdoasse o meu coração Sei que eu fui um vacilão Perdi quem eu mais amei Eu errei Eu sei Mas foi você quem amei Eu errei Mas eu te amei Por isso eu não me perdoei Eu errei Eu sei Mas foi você quem amei Mas foi você quem amei Eu te amei Mas eu errei Por isso eu não me perdoei E a treta de malho É uma data que eu não posso esquecer Foi o dia que eu falei pra você E não dava mais Me matando por dentro Rasgando meu coração Pra tomar essa decisão Eu sofri demais Mas você Nem deu bola pra mim E eu sofrendo sim Querendo a sua volta Tem que errei Isso eu não posso negar Mas pra você me perdoar Mas pra você me perdoar Daria muitas voltas Agora o nosso amor Chegou ao fim Coitado de mim Mas foi eu que errei Se você perdoasse o meu coração Sei que eu fui um vacilão Perdi quem eu mais amei Eu errei Eu sei Mas foi você quem amei Eu errei Mas eu te amei Por isso eu não me perdoei Eu errei Eu sei Mas foi você quem amei Eu errei Mas eu te amei Por isso eu não me perdoei Eu errei Eu sei Mas foi você quem amei Mas foi você quem amei Eu errei Mas eu te amei Por isso eu não me perdoei Faz uma lenta Chico Catrabo Valor 6 do 2020 Pra galera Meu parceiro Meu irmão Claudio Mix Abração pra você Toda moçada de Pitombeira Abração especial Pra toda a vaquina De Murecinos e Portelas Meu amigo Praia Meu amigo Mucuinha Abração pra tu Meu irmão Abração Alô Roscavalho Esse aqui é mais um Pra você Não me perdoe Não aguento mais Viver distante de você Traz minha paz Eu descobri que sem você Não sei viver E descobri que ainda Amo você Estúdio Estúdio Como nós que construímos Essa história Tão bonita que nem gosta Se lembra Toda vez que eu lembro Nossas horas Não aguento e começo a chorar Para se um dia eu ainda tenho chance E ter de volta O meu verdadeiro amor Irá de dentro do meu peito Essa agonia Essa tristeza Essa angústia E essa dor Não aguento mais Viver distante de você Traz minha paz Eu descobri que sem você Eu não sei viver E descobri que eu só amo você DJ Claudio Mendes Eu descobri que sem você Não sei viver E descobri que ainda Amo você Yeah, yeah Amor! Como nós que construímos Essa história Tão bonita que eu Nem gosto de lembrar Toda vez que eu lembro Nossas horas Não aguento e começo a chorar Espera se um dia eu ainda tenho chance De ter de volta o meu verdadeiro amor Tirar de dentro do meu peito Essa agonia Essa tristeza Essa angústia E essa dor Não aguento mais Não aguento mais Viver distante de você Traz minha paz Eu descobri que sem você Não sei viver E descobri que ainda amo você Eu descobri que sem você Não sei viver E descobri que ainda amo você Yeah, yeah Yeah, yeah Vamos, vamos Tchau Tchau Mais uma noite do Chico Cantor Isso aqui é especial Pra minha amiga Bia Meu amigo João Filho E toda a galera do Bar Vermelho A galera que é fã do Chico Cantor Telefone do Sucesso 981 28, 38, 31 Fala com meu patrão Chico Salvini Produções 981, 09 25, 73 Fala com a Rosina Freitas 981, 18 24, 98 Fala com o Chico Cantor Vamos Entra na Rosinha Só quero o teu amor Tente o teu calor Prometo te amar Nunca mais te deixar Só quero ter você Nunca mais te perder Dá uma chance pra mim Prometo te amar até o fim Música 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 Amor Amor eu sei que trole sufoca É que tá fazendo quase um ano Que eu perdi você minha querida Aí não tem mais paz na minha vida Eu já tentei de tudo pra esquecer Mas meu coração só quer você Você pediu um tempo pra nós Mas amor esse tempo já foi Amor eu tô cansado de esperar Meu coração não vai mais aguentar O tempo que você pediu pra mim Amor esse tempo chegou ao fim Amor eu quero ter você de volta Lançar mensagem e manda uma resposta E aliviar o meu coração E aliviar o meu coração E está morrendo de paixão Só quero o teu amor Sente o seu calor Prometo te amar Nunca mais te deixar Só quero ter você Nunca mais te perder Dá uma chance pra mim Prometo te amar até o fim Música Amor eu sei que tô lhe sufocando Mas é que tá fazendo quase um ano Que eu perdi você minha querida Aí não tem mais paz na minha vida Eu já tentei de tudo pra esquecer Mas meu coração só quer você Você pediu um tempo pra nós Mas amor esse tempo já foi Amor eu tô cansado de esperar Coração não vai mais aguentar O tempo que você pediu pra mim Amor esse tempo chegou ao fim Amor eu quero ter você de volta Lançar mensagem e manda uma resposta E aliviar o meu coração Que está morrendo de paixão Só quero o teu amor Sente o seu calor Prometo te amar Nunca mais te deixar Nunca mais te deixar Nunca mais te perder Toma chance pra mim Prometo te amar até o fim Só quero o teu amor Sente o seu calor Prometo te amar Prometo te amar Prometo te amar Prometo te amar Mas vamos pro repertório Desculpa se eu fizer Desculpa se eu fizer a bola Eu vou É só você deixar E eu vou Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor Não vai embora Tá vivo Tá vivo Prometo te amar Prometo te amar Prometo te amar Ela já tava Ela já tava na porta Saindo E ajoelhei Fiquei na sua frente E que na sua frente E perdido Prometo te amar Eu vou É só você ficar E eu vou Pra não perder você Eu faço tudo Desculpa se eu fizer a bola Eu vou É só você pedir Que eu vou Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor Amor Não vai embora Ela é Ela olhou em meus olhos E disse que acabou E era o fim da nossa história E o fim do nosso amor Quase eu não acreditei Que isso estava acontecendo Me belistei Percebi que tava te perdendo Quando olhei Ela já tava na porta Saindo E ajoelhei Mas por favor Faz por favor Amor Não vai embora Faz por favor Amor Não vai embora Música 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 E o advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a minha mulher do mundo Seu advogado Tô entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas se por ela eu continuo apaixonado Pração especial, professor Rogério Rogério Amorim de Murecidos Mordelas Música 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 Tô levando uma dívida de cão Tô sofrendo E vou lhe contar minha situação Ela me pediu separação O seu advogado Pessoa está tormentando a minha vida Tá me deixando no beco sem saída Há uns dias que eu não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu botei fora Eu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Meu advogado Tô entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda eu estou muito envergonhado Mas se por ela eu continuo apaixonado Eu não consigo olhar na cara dela Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou lhe contar minha situação Ela me pediu em separação O seu advogado Isso está tormentando a minha vida Tá me deixando no beco sem saída Há uns dias que eu não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Meu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Meu advogado Tô entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara que eu não consigo olhar na cara dela E ainda sou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Meu advogado Fala pro juiz se o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Meu advogado Tô entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda sou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Apaixonado Ainda sou muito envergonhado E aí Tá repertório novo do Chico Cantor, meu irmão Aqui eu mandar especial Meu patrão Macias, cabeleleiro Galera de Morecidas, Portelas Galera de Joaquim Pires Moçada do Baixão do Curralim Turma boa do Morro Roda Daniel, Isaquiel Toda moçada do Baixão Vamo Joga essa casa abaixo o tratorista Que o Ricardão fizer e me invista E faça uma casa pra essa bandida Joga essa casa abaixo o tratorista Do Ricardão fizer e me invista E faça uma casa pra essa bandida Pra essa bandida E faça uma casa pra essa bandida Alô seu tratorista Tô precisando desse teu serviço Não se preocupe, não vai dar polícia O valor que me cobrar Eu pago o triplo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por uma casa abaixo o tratorista Joga essa casa abaixo o tratorista Que o Ricardão quiser e me invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa abaixo o tratorista Que o Ricardão quiser e me invista E faça outra casa pra essa bandida Pra essa bandida Alô seu tratorista Tô precisando desse teu serviço Não se preocupe, não vai dar polícia O valor que me cobrar Eu pago o triplo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por uma casa abaixo É moleza esse esquema Joga essa casa abaixo o tratorista Que o Ricardão quiser e me invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa abaixo o tratorista Joga essa casa embaixo o tratorista Que o Ricardão quiser e me invista E faça outra casa pra essa bandida Pra essa bandida Joga essa casa embaixo o tratorista Do Ricardão que o Ricardão quiser e me invista E faça outra casa pra essa bandida Pra essa bandida Música Joga essa casa abaixo o tratorista A Santa Cruz A Vivo Música Música Quando você saiu por essa bandida Eu vivo esperando a sua volta Não consigo mais dormir Eu vivo esperando a sua volta Tô sem você aqui Música 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 Vejo Tá me fazendo falta o seu abraço Música 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 Uma uva só e só, isso aqui no nordeste, nada disso dá, Nem morango, nem maçã, com a fruta do amor, É que se plantando em qualquer canto dá. Ah, meu amor, tô voltando pra recomeçar, Ah, meu amor, fim da guerra, voltei pra te amar. Ah, meu amor, tô voltando pra recomeçar, Ah, meu amor, fim da guerra, voltei pra te amar. Ah, meu amor, tô voltando pra recomeçar,